A CIDADE NO BRASIL E... Éclaro Éclaro C'est COOL Éclaro Laisse ... Eeeh Não... Nós estamos na cadeira de cartão. A moto? Sim, a ver se vai nas fotos. Nós temos aí, chicos. A moto? Sim, a ver se vai nas fotos. I! I! I... Not a single thing has ever been mended. Why are you standing there, and saying, you're offended? Go ahead, tell them what I have intended. Música 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 Música